Um tornado causou hoje ao início da manhã danos avultados em três vacarias e meia dúzia de casas na freguesia de Vila Chã em Vila do Conde. José Inácio e Joaquim Fernandes são os donos das duas vacarias mais afetadas. Falam num estronde enorme em rajadas de vento que em segundos levaram tudo à frente. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera confirma a passagem do tornado. Eram 7h40, José Inácio estava na Ordenha e contou à Rádio Onda Viva como tudo aconteceu. Isto era o 8 menos 20 da manhã, mais ou menos, mais 5 menos 5. Deu um trovão muito forte. Após o trovão ouvimos, eu estava na Ordenha, eu e a esposa, e ouvimos um barulho muito grande, muito forte e esquisito. Até pensei que fosse alguma bomba que tivesse a estourar. Quando nos apercebemos, olhámos e é que vimos o cenário que tínhamos aqui na exploração. Nos últimos quatro anos, diz, os fenómenos atmosféricos extremos têm sido mais frequentes naquela zona, mas nunca com estragos desta dimensão. O vento levou-lhe toda a cobertura da vacaria e deitou-lhe abaixo um muro com 20 metros de comprimento e mais de 2 de altura. Nestes últimos quatro anos é mais frequente existirem tornados nesta zona. 5, 6, 10 telhas já têm acontecido e eu coloco-as. Agora, um estrago desta dimensão nunca me aconteceu na vida, nem, pronto, é que estamos a falar de uma cobertura e de uma parede lateral com cerca de 20 metros de comprimento, tudo completamente destruído em segundos. Não bufa, não bufa, desapareceu tudo. Não podia fazer nada, o que pôde fazer depois foi ver como é que havia de limpar isto para poder trabalhar. O produtor de leite de 48 anos sabe que foi o mais afetado, mas ainda não consegue estimar com rigor os prejuízos. Sabe apenas que serão largos milhares de euros e lamenta que as seguradoras peçam valores incomportáveis pelos seguros em vacarias. Quando o azar bate à porta, são os agricultores a arcar com os prejuízos. Fomos três explorações atingidas, a minha foi a mais grave. Já fez contas aos prejuízos? Não, ainda não, só a partir da manhã. Quando pedir orçamentos é que eu vou saber quanto é que isto, mais ou menos o valor do prejuízo que tenho aqui. É de milhares, mas ainda não sei. Veio agravar mais o setor. Mais o setor, a minha situação e a dos meus colegas. Não temos ajudas para uma situação destas, que devia haver a nível de seguros ou que devia haver qualquer parte que cobrisse, qualquer ajuda que cobrisse uma situação destas. Mas não há. Para uma exploração agrícola, estamos a falar de milhares de contas. Que no ano 2004, confrontei duas companhias de seguros e aonde uma me disse, opa, nós não damos coisa porque não fazemos. E a outra pediu-me 600 euros por animal, por ano. Temos que aguentar o prejuízo. Joaquim Fernandes foi acordado pelos pais. Descreve o cenário desolador que encontrou na vacaria, que ficou também completamente sem telhado. Os pais começaram, rapaz, o gado anda todo, o gado anda todo à solta, ou houve um momento muito grande, não sei o que mais, e pronto. E foi uma pecegada. Quando cheguei aqui, vi este panorama, assim, desolador, não sei, vamos ver. E a coisa mais complicada aqui é ver agora os animais ao frio. O meu pai disse que era as telhas pelo ar aí, dele-me livre. Aí, as telhas foram daqui, bem a 60 metros, tem ali um compo, depois do cruzeiro, quer dizer, tem lá dentro telhas. Daqui de Boaro, foram para lá. A 60 metros. Tem um prejuízo enorme. Um ano para esquecer numa altura em que a produção de leite ultrapassa uma crise sem paralelo. Um prejuízo enorme. Não sei avaliar, mas isto tem muitos contos, muitos. Não sei. Não sei avaliar, mas isto é muito, muito dinheiro. O ano de trabalho este ano acabou, porque o ano que eu lucrava, o que eu lucrava está para aqui. Isto não se pode para mim em despesas, não se pode para nada. Vem um atalho ou isso a colar aquele aconto, de vez em quando, quer dizer, uma ou duas, quer dizer, mas não é uma coisa que a gente reparava. Agora não, agora não pode, agora tem que ser tudo completo. Para além dos prejuízos nas estruturas, tem ainda um animal ferido com a queda das telhas. Apanhou pancadas com fartura, quer dizer, porque elas, pronto, levantam-se muito mal. Muito mal. Mas agora, vamos ver, com repouso, vamos ver, quer dizer, chamar o veterinário, a ver se é preciso, quer dizer, algum medicamento para ver. E o que mais o preocupa é ter os animais à chuva. Agora, o que me causa, assim, mais coisa, quer dizer, está os animais aqui ao frio e à chuva. Aí, aí é que é um biscate muito grande. Isto é que é o complicado. Os animais estão aí ao frio, não sei se vão ficar doentes ou se não. É. É a coisa pior que há agora. Se eu tivesse um sítio que tivesse coberto, quer dizer, para eu lutar para lá, não lutava, quer dizer, porque isto vai ser difícil. Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que os estragos relatados são compatíveis com a ocorrência de um tornado na região. Confirma a passagem no local de uma superfície frontal fria de forte atividade que pode ter causado o fenómeno cuja intensidade não está ainda definida. Confirma a passagem no local de uma superfície frontal fria de forte atividade